Que tragédia, hein? Imagine como é que não tá o pai e a mãe desses jovens. Um, o corpo foi levado pro IML e o outro foi preso, levado pra delegacia pra ser autuado em flagrante pelo crime de homicídio, por ter matado o próprio irmão. Nossa senhora! Vem comigo, a reportagem. Nossa equipe esteve no local onde o assassinato aconteceu. A polícia militar fechou a rua logo após o homicídio, no Jardim Canadazinho, em Paissandu. Parentes e amigos chegavam à pequena residência perplexos com o ocorrido. De acordo com os vizinhos, os dois irmãos que moram na casa começaram a brigar. Essa briga acabou se intensificando. E o mais jovem pegou uma faca e golpeou o irmão mais velho. Um golpe certeiro nas costas. A vítima caiu morta no chão. O autor ficou na calçada, esperando pela polícia. Uma verdadeira tragédia familiar. A vítima foi identificada. É Luan Teixeira dos Santos Martins, de 25 anos. Na delegacia, o irmão dele, de 19 anos, confessou o crime e afirmou que perdeu a cabeça durante uma discussão. A faca usada no crime foi apreendida. O jovem foi enquadrado por homicídio qualificado por motivo fútil. Vizinhos disseram que o autor é usuário de drogas. Os irmãos moravam com os pais. Eles não estavam presentes na hora do homicídio. Perícia e IML foram ao local para atender a ocorrência. Está aí, lamentavelmente, uma tragédia o que aconteceu ontem, ali no município de Paissandu, lá no Jardim Canadá. O pai e a mãe não estavam em casa. Os dois irmãos que estavam na residência, nessa residência, brigaram. Briga de irmãos. Parece que um dos irmãos ali seria uma pessoa envolvida no uso de drogas. E aí começou a discussão e no meio da discussão, da briga, um deles, o mais novo, pegou uma faca. Você viu a faca ali, é tipo de um punhal, né? E acabou agredindo uma facada que acabou matando ali o jovem no interior do quintal da residência. Meu Deus! O irmão agressor, ele até num primeiro momento, ele pensou em fugir. Mas depois ele sentou lá para o lado de fora, os vizinhos ligaram para a polícia. A PM chegou rapidamente no local, chamaram também ali o socorro, né? Para ver se o rapaz tinha como socorrer ele com vida, né? Mas já estava morto. E aí a polícia conseguiu fazer a prisão do autor do crime de homicídio que aconteceu ali em Paissandu. Meu Deus! Que tragédia, hein? Que tragédia! Em algumas famílias está faltando Deus. As pessoas terem um pouco mais de compreensão. As pessoas terem um pouco mais de respeito. É irmão respeitar irmão. Filho respeitar pai. Filho respeitar mãe. Infelizmente, está acontecendo algumas brigas em famílias. E, lamentavelmente, está resultando em agressão, em violência, pessoas agredidas, pessoas humilhadas, xingadas. E, infelizmente, crimes. Pessoas morrendo devido à confusão em família também.